Oi gente, eu sou a Gabi. E eu sou a Clara. E hoje a gente vai reagir ao canal Marquinhos, ao vídeo... Êtico Bleach. Sanguezo. E... Aizen Bleach. Ilusão. E esse foi um valeu do... Velhário Rei. Muito obrigada. Muito obrigada pelo seu valeu, ele ajuda muita gente. E bora lá reagir. Ela se foi quando era pequeno Lembranças embaçadas não me lembro Bem de nada Nói Dictas? me ajuda muito bem ajudou mas ela me mudou de dar o seu poder pra mim nunca foi acusada apenas por salvar a minha e eu não sei eu não sei é eu não sei 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 É o cara do olho? É. Nossa, é bom, não é? É, vamos lá aqui. É, vamos lá. hum, esse eu achei que é esse, não sei, mas já vi olha, é um caraca, bizarro essa parte eu já não vi ah, já não hum 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 Não tá não, eu acho que eu vou te humilhar Só com a mão eu paro esse ataque Se eu queria ser, Deus, mas que patético é esse Deus Então nem tenta, você nem vai sentir o rei Atsu Que cara é essa, você tá desesperado Eu vou ver novamente, mas ainda não é pario Lamento, mas em luz as suas não caem É que definitivamente o Imortal não vai morrer Só que demônio a sua mente É muito legal É muito legal A mão de mão de mão De deuses da morte O que eu sou O que eu sou Morango Desculpa O que eu sou? O que eu sou? O cara já me queimado Sabe o que é mais doido? Na minha adolescência Minha amiga eu via Ela amava Bleach Ela vivia quase que pra Bleach E ela me contou provavelmente a história inteira Pergunta se eu lembro de uma coisa Eu só vi Até a parte Eu só vi até a parte Que o Ichigo Resgata a Rook Eu percebi porque você tava Meio que entendendo Dá pra ver no seu rosto que você tava entendendo Eu fiquei com a senha Ela ia morrer E no começo do anime Mostra que ele já via Espíritos porque ele falava Com uma menininha que morreu Por que ele tem aquilo da máscara? Quem? Ele Ah porque ele passa por um processo Que eu não vou falar Ele não vira um negócio? Eu também Gente Entendeu? Ah não eu vou me gabar agora Eu ia falar uma coisa A máscara? Vai se gabar de que? Eu ia falar uma coisa Sozinha Fecha a porta Estou sentindo um vento Gantando aqui Mas se gabar de que? Se eu achar né Eu tenho Eu tenho uma Uma É uma Figure action Que se fala Da Rook Paguei acho que 20 reais Num evento de janeiro Bonitinha Lindinha Toda perfeitinha Pintadinha Não me gabar de gabar né Mas E lá vem Lá vem Lá vem Não mas é porque Eu era dessas né Eu nunca vi o negócio Eu nunca vi o negócio Mas eu copiei com o olho Com o olho Como é que copia com o olho? Até ela tá aqui E a gente desenha aqui Que é Copia com o olho Não ela tá achando que é E é ele com esse negócio O Tira Com essa máscara Que eu não tenho ideia do que seja É a metade da máscara Que eu não tenho ideia do que seja Não vou falar Brincadeira Ele passa por um treinamento Porque ela vai ser Vai Vão matar ela em 10 dias né E aí Ele passa por um treinamento Por um Cara Que foi Shinigami Isso eu ia falar Shinigami Gente Isso é uma palavra em japonês Que significa uma coisa Muito genérica né Não porque Porque Shinigami tem Em todos os animes Já reparou Mas é sempre relacionado Ele A coisas espirituais Demônios Será Ele é responsável Por caminhar E as almas que ficam Por aqui Entendeu Será que é por isso Porque tem Shinigami Em todos os animes Vocês já repararam Vocês já pararam pra ouvir Tem Shinigami em tudo que é lugar Eu tô ficando maluca Desse negócio de Shinigami Aí o que acontece Ele é treinado pelo Urahara E aí Ele meio que Pra conseguir Pra ir pra Pra ganhar poder E tal Pra virar um Shinigami Ele passa por um processo Que ele acaba Tendo esse Outro Outra personalidade É um outro eu E por que que fica a máscara Tipo corpo quebrada Porque é outro E ele vai se formando Conforme ele vai evoluindo Aumentando Entendeu Tu viu que tem aquela Que ele tem o chifre Aham Então já é uma Outra parte da máscara Entendi Agora Eu acho que Eu posso estar falando merda Tá Sim Pode sim Mas tudo bem Aí vocês me corrijam Me corrijam Aí embaixo Mas te falar Então você não viu A parte desse Aizen Que a gente vai ver agora Então não Eu finalizei Eu parei de ver o anime Quando começou esse Aizen Eu parei de ver o anime Quando o Aizen Tipo assim O Aizen Se introduzido Mostrou que ele era Não ele já tinha aparecido Ele mostrou que ele era vilão E foi embora Ah ele não era vilão Aparentemente Então Não ele enganou todo mundo Filha da puta Ali na música falou Que ele enganou todo mundo Ah mas eu tava tentando Associar Gente porque Quando o anime é novo De informações pra mim Eu não consigo associar Tudo Vocês Por favor nos comentários Corrigem aí As coisas que eu tô falando Errado Porque tem tempo Tem muito tempo Que eu vi Muito E aí o que acontece Entendi Ele vai embora Ele some E eu parei aí Ah tá Provavelmente a música Vai pegar também Não voltei a ver É Ah é isso Você não viu Eu tinha uma amiga minha Que era fissurada Ela era completamente apaixonada A minha amiga Ela tinha A Vitória Que tu viu no caso Na festa do filme Ela via Ela odiou O final Do 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 Romântico E Ela tinha Figure Figure action Como é que é? Ah figure action Isso Fala rápido Figure action Sugar action Bom Javari e tal Enfim Eu tenho só da Rukia E da Sakura Cardcaptors Não ela é Que eu Se eu não me engano Eu paguei 20 reais Sim Não é pra você Desculpa Pode ir Vai Dari que Entender mais um pouquinho O personagem em si Porque eu Ah Nossa parece ela Pelada Essa é a menina Que eu não tenho Que gostar Não é isso? Nada a ver Eu gosto dela Não Minha amiga Falou que eu Tenho que odiar ela Tá Vamos lá Mas não se engan Todas estão mal Você quer Quero rogar cor Pra risco dos enganê Eu vou rir Ou não Será uma Lusão Só uma distração Gente Eu esqueci disso Calma O que é isso? O que é isso? Como? Gente Ele virou Até outra pessoa Né? Vira Bonito O que é isso? Caralho Bizarro, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ixi Você será punido Se revelar Não é permitido Reen caminhando Pra fase final Esse é o plano Que da chave real Ai, a cara de personagem Que eu iria gostar Ai, o velhinho que eu falei que é forte pra caralho Acho que eu já vi Tipo, eles soltam assim, tá? Esse negócio de luzão é... Ai, olha o hora rara É o do chifre? Não entendi Eita Foi parejada por ele Não! Ai, olha a terceira coisa Não sei. Não sei o que significa mais uma coisa. Eita! Nossa! O céu, querido. Acho que tá mais pro inferno. Caraca sozinha. Ah, porra. O cara é quase que o demo, não é? Eu queria ler o mangá, mas é muito grande. Acho legal que ele manipula a mente. Eu esqueci da parte. Todos eles fazem isso, né? Durante o julgamento da Ruki, ele aparecia morto, pendurado, preso na parede. Gente, ele manipulou tudo, pô. Tudo, tudo, tudo e todos. Tudo e todos. Agora. Agora. Muitos personagens são assim, né? Uhum. Tipo, mostra coisa meio... Você derrolar do céu, tá? Faz ilusão de não sei o quê. É. Mas ele tem muito cara de vilão que eu iria gostar só pela estética dele. Minha cara, gente. Eu sou assim. Me julguem. Eu gosto daquele que voou aquele... Pegou uma menina lá. Uhum. Deu cabo da menina. Que ele queria se vingar. Aham. Eu gosto dele. Aham. É um dos capitães que eu gosto. Ah, achei legal a música. Vou aquela base bem marquinha, né? E quando você falou... Ah, é aquele não sei o quê. Eu achei que fosse aquele menino que é verde. Tem o cabelo verde, sei lá. Ou tem alguma coisa verde. Que eu falei... Ah, na outra menina eu falei... Ah, esse aí eu já vi. Queria ter um negocinho aqui de caveira. Ah, tá. Achei que era esse que eu tava falando, entendeu? Não, não. Não, não é esse não. É um dos capitães que eu gosto. Ele mexe com gelo. Coisa dele de gelo. Ah, entendi. Mas assim... Eu queria ler, realmente queria. Mas assim, é muito grande. É muito grande. Muito grande, sem condições. Já é difícil ver. É. Exato. Não, mas assim, tu lê rápido. É bizarro, tu lê rápido. O que não faz sentido nenhum, né? Como assim? Tipo, lê rápido, mas não vê rápido. É porque demora a sair. Ah. Tá, entendi. Achei que foi... Mas não já acabou? Já acabou. Então. Não, mas eu não vou... Sei lá. Não, mas eu leio mais rápido do que o episódio, né? Por quê? Porque é um hangar na grossão. Tem lógica isso? É porque acrescenta coisa no anime, né? É, é. Ué? Tá bom, desculpa. 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 Não entendi. Tá bom, desculpa. Não. Tá. Idiota. Enfim. Mas... Ah, eu gosto. Era um anime muito bom. Era. Eu gostei. Não sei como é que ficou depois quando ele salva a Ruki. Eu não sei se ficou bom assim. Minha amiga falou que não é pra eu gostar do Orihimi. Hoje em dia ela não é mais afínco. Mas se eu te... Se eu falar... Ah, eu gosto dela. Talvez ela viva o que ela viveu mentalmente na época e fale pra eu ir a merda. Talvez. Não sei. Ela não gostava dela, não. Ah, eu gostava da Orihimi. Não tem nada... Tadinha. O contra... Não. O contra dela é questão de casal. Ah, tá. É questão de casal. Entendeu? Por isso que ela não gosta. Eu também não lembro como ela fica com o Ítigo. Fica com o Ítigo. Dos humanos, né? Mas ela queria que ficasse com a... Todo mundo queria que ficasse com a Ruki, mas eu acho que não faz sentido. O cara fez quebra de expectativa, provavelmente. Ah, pô. Acontece. Ele queria impactar, talvez. Acontece. Enfim. Enfim, gente. Esse foi o react de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram... Deixa o like. Inscreve o canal se não for inscrito. E... Compartilha pra ajudar. Valeu. Bye.